Novidade, todo mundo tá esperando esse momento, é o então, hein? Começou a contagem regressiva! Daqui exatamente um mês, um mês, acontece a tão aguardada volta do nosso querido Precaju! Tá preparado pra curtir três dias intensos de festa boa? Que eu não vejo a hora de estar na avenida mais uma vez. E se você é fã mesmo do Precaju, deve estar lembrado do Carangueja Elétrico, não é mesmo? Porque são 25 anos na avenida arrastando uma multidão. E aí o bloco das cajuranas! Vocês gostam, né? Pois é! Eles que já saíram de Odaliscas, Caipiras, passistas do frevo, também de marinheiras, noivas, cangaceiras, chapéuzinho vermelho, debutante, aeromoça. Gente, eu tô imaginando o que é que vem neste ano, viu? Porque várias foram as fantasias ao longo da história do Precaju. Pra gente começar, já entrar no clima da festa, estamos recebendo aqui os diretores desses dois blocos que já são sucesso absoluto em todas as edições do nosso amado Precaju. É coisa boa! Estou aqui, ó, com os convidados, né, queridos aqui, que vão falar pra gente das novidades. Eu já tô aqui na ansiedade. Vamos lá, Carangueja Elétrico vem com novidade. Esse ano retoma aí, né, Antônio? Depois de sete anos, né, parado aí, Carangueja Elétrico volta, sai do mangue e volta à avenida com Armandinho, Dodô e Osmar, que é um sucesso, sempre foi. Armandinho já saiu algumas vezes no Carangueja Elétrico, né? É, o Carangueja sempre tem essa coisa, nessa música diferenciada, então não trabalhamos muito com o axé. Sim. Trabalhamos sempre com a música diferenciada, né? E o Armandinho, Dodô e Osmar, este ano, comandando o bloco na avenida. Armandinho, Dodô e Osmar, já sabe que vai ferver essa avenida. Não tenho a menor dúvida. Ó, o Antônio Leite, ele é diretor do Carangueja Elétrico, é um cara que ama essa festa, que estava na expectativa, né, e retomar, aí, que é um dos blocos mais queridos, né, que é um bloco ecológico, né, isso? Exatamente. A minha filha, por exemplo, nasceu nele, no bloco. Olha aí! Que é a Júlia, que hoje é diretora do bloco. Que legal, quer dizer que a Júlia, tão jovem, né, faz parte dessa história também aí. Faz parte, ela é literal. Que legal, Júlia. Eu ainda era pequenininha. Era pequenininha. Temos anos depois, agora eu volto, aprendendo com o papai. Olha que linda! E agora, como dá essa festa linda na avenida. Ai, Júlia, me fala aí desses preparativos, né? Bom, a gente tá muito ansioso, né? Eu digo, eu nasci de abadá. Sim! E a gente tá correndo atrás, a gente sai na rua, vê uma adesão muito grande das pessoas, tá todo mundo com saudade do pré-cageou. Sem dúvidas. E é isso, né, tá chegando aí o dia, a gente tá aí contando o segundo e muito animado. Ai, gente, eu imagino, tá todo mundo nessa expectativa. Olha aí, algumas imagens passando pra você. Olha! Ô, gente, olha aí, né? Nosso querido Marcelo Deda. Imagens especiais. Era um frequentador do Caranguejo Elétrico, a Sílvia, não perdia um. Olha aí. Olha aí, pequenininha. Você pequenininha ali, Júlia? É. Nossa! Ah, então a Júlia literalmente nasceu na festa. Não, tem ela mais nova aí. Tem ela mais nova também. Ai, que legal. Não sei se tá aí nessas fotos, mas... Muito, muito legal, viu? Então, assim, não tenho dúvidas, né? O Caranguejo Elétrico vai trazer aí essa super, hiper, mega atração, tenho certeza. O Caranguejo Elétrico tem uma coisa também, que ele sempre trouxe as famílias. Sim, sim. É o avô com o neto, mamãe com o papai, e sempre se caracterizou também como um bloco dos amigos. Que legal. É um encontro de amigos. É um encontro de amigos, né? Exatamente, sempre foi, né? Ai, que lindo. Seu Antônio, muito lindo a gente ouvir aí toda essa alegria e saber que sua filha tá esse ano aí à frente também, né? Ela é diretora do bloco. Que lindo. E já já tá tomando conta. É, agora ele sai, ele quer jogar, ó, pra ficar só curtindo ali e deixar a gente pra resolver o resto. Nós temos, eu tenho mais dois parceiros. Sim. Tem o André Villela. Sim. Que é meu enteado, inclusive. Olha aí. Tem o André Villela, que é produtor. Sim, conheço, muito conhecido aqui. Ele é outro diretor do bloco. Que também tá envolvido. Que também tá envolvido. É como você tá falando, é um evento pra família, né? Um bloco que é pensado pra família. Feito de família para família. De família pra família. E aí a gente vai agora, né, falar também com o nosso querido Ailton Coelho. Cajuranas. As Cajuranas. A irreverência, né? A irreverência não tem como. Ressuscitar a irreverência. Aí a gente sabe que as famílias vão pra avenida também. Pra brincar. Pra brincar, pra curtir, né? É resgatar os velhos carnavales, né? É isso. Aquele negócio que você vestia a roupa de mulher da sua namorada, esposa. E a gente só fez o quê? E entrar na festa. Padronizar um tema. Esse ano a gente vai sair de animadora de torcida, né? Animadora de torcida. Deve ser a copa, né? Que isso! Boa, viu? Adorei aí o tema. Muito bem pensado. Mamãe, sacode, tudo. Vamos sacudir a avenida. Vamos sacudir a avenida. Quer dizer que vocês já vão entrar no clima da copa. No clima da copa, né? Com o pé direito, torcendo já. Torcendo e vibrando e querendo o penta, né? Olha aí. O ex, né? O ex. Gente, é bacana demais. Nós estamos há um mês. Há um mês, exato. Exatamente um mês aí do pré-caju, né? Esse ano, claro, a gente já sabe aqui quem vai ser a atração do nosso querido bloco ecológico e das cajuranas. Cajurana é o tchan, né? É o tchan, né? É o tchan. É o tchan. Todo mundo vai dançar muito. Valeu. Eles animam já. Sem querer eles animam, né? Então, cajurana é isso. E a gente está resgatando. Ponto de venda, a gente tem aí uma food park, né? Sim. Bilhete certo, no pré-caju, quem quiser comprar o último lote aí, tem a virada do lote aí. Vocês corram, estão em cima, 31 dias, né? Cajurana está aí, poucas encomendas, né? A gente não tem como fazer mais, porque é uma roupa trabalhada, é uma fantasia trabalhada. Então, vocês que queiram sair, corram, porque está acabando. O último lote, restam poucas unidades. Então, é você correr atrás. É isso que eu ia te falar. Quer dizer, falando poucas unidades. Gente, eu estou impressionada. Eu sei que a gente está com muita saudade, mas eu não imaginava que ia ser uma saudade tão grande que fizesse lotar. Todas as vezes que eu vou ao shopping, eu vejo uma fila enorme de pessoas na expectativa. Espero que seja sempre pro caranguejo elétrico. Boa essa, boa, boa, viu? Mas está vendendo. Mas é para todos, né? Está tudo. Então, é isso. A busca e a adesão está muito grande para todos os blocos, né? E isso que é legal, porque, por exemplo, tem o caranguejo elétrico. Cada dia vai ter aí, né, uma atração. Uma atração. De um bloco. Então, assim, nós vamos ter festa durante três dias. São três dias intensos. É o Camarota Ju na sexta, né? Sim. Sábado e domingo. Só sexta Camarota Ju e sábado e domingo blocos na rua. Eu estou sabendo que tem, inclusive, um estúdio da TV Atalaya. Está sabendo demais, né? Está por dentro de tudo aí, Mico. Sou chegado da turma. Estão vendo aí. Pois é, nós estaremos lá com essa missão, viu? De levar essa festa para quem não puder curtir lá na Avenida e no Camarota Ju. Na entrada e no final. É, nós vamos estar em todos os campos mostrando. Você sabe que desde o primeiro Placaju, a TV Atalaya é parceira nossa. Sem dúvidas. Desde o primeiro Placaju. Sempre deram a maior força, a maior cobertura, né? E isso é muito bom. Porque ter uma televisão como a TV Atalaya, agora com as rádios também, né? Sim. A Transamérica e a Brasil, né? Nova Brasil. E continua sendo, sim, nossa parceira. Eu tinha esquecido de falar, eu falei que eram duas pessoas mais. Que era André e também tem o Fabiano, que agora é parceiro também. Fabiano também. Do Caranguejo Elevto. Sem dúvidas. Todos os envolvidos estão de parabéns aí. Caranguejo Elétrico. Eu, assim, sou, né? Muito feliz em poder estar dando essas notícias. Boas notícias, né? Então, assim, você ser portadora de boas notícias é ótimo, né? É bom. Então, assim, eu fico feliz porque hoje nós estamos naquela contagem regressiva. Um mês para o Precaju. Dois grandes blocos aí. E é hora de vocês convidarem, né? As pessoas que ainda não adquiriram aí o Abadá para irem lá para poder levar a família. inteira para curtir essa festa. Exatamente. A Jurana tem uma novidade. Vamos voltar a vender onde a gente iniciava também. Olha aí! Mais um ponto de venda, vamos fazer. Lá, Enfrenta Unificado. Que legal. Na Galeria Bugerville. Sim. Na Rua Arauá. Enfrenta, é, na Rua Arauá, onde a gente sempre começou a origem, né? Sim. Então, a gente vai estar vendendo lá também. Mais uma oportunidade, você adquirir o seu kit e não ficar fora dessa festa, né? Sim. Que depois de dois anos preso dentro de casa, com pandemia. Ai, nem sabe. Agora, meu amigo, é curtir, brincar. É hora de curtir, né? E sempre lembrando que a paz, paz na avenida, a irreverência, mas com paz, com amizade, com tolerância, né? Nada de briga, nada de confusão, porque o Precaju está aí, tem horário, né? Das 14 às 23 horas, então a gente vai cumprir os horários, né? Então, a festa só tem tudo para voltar e reativar e não deixar morrer de novo. Júlia, agora faz um convite para o público, né? Ah, vou fazer sim. Estou aqui, né? Ansiosa já, porque está chegando a hora, dia 6 de novembro. Nosso bloco sai às 14 horas, mas o Precaju já começa acho que às 2 da tarde. E estamos lá no Mauí Food Park, estamos no Shopping Rio Mar, no ponto de venda. Então, você que ainda não adquiriu o seu casco, vem que dá tempo. Pô, estamos ali com poucas unidades também, mas ainda dá tempo de você chegar e participar. Gente, bora aproveitar, viu? Parabéns para você, sim. Dia 22 vai ter o Esquenta do Caranguejo, lá no Iate. Dia 22. Dia 22 agora. Na varanda do Iate. Estarei por lá, viu? Estarei. Já é o perder, você também. Se houver oportunidade, nós vamos retornar aqui para falar sobre isso. Vamos, claro, sempre, o espaço está aberto. E para falar, é o que eu estou dizendo, boas notícias, pode contar com a gente. Você trouxe aqui também, só para a gente fechar aqui essa entrevista. Aqui é Resgatando as Velhas Fantasias. Essa aqui foi de mini, um tema que nós abordamos também. Olha aí, sim, sim. Aí a gente sempre fazia. Todos os detalhes. O Érito saiu de mini, não foi de mini. Érito foi de mini? De mini. Nosso diretor aqui. A fantasia, a qualidade é desse tipo, né? De Copa do Mundo está linda também. Legal. Então, você é correr e adquirir sua fantasia para não ficar de fora. Já fica aí o convite para também mostrar aqui. A gente quer em primeira mão essa fantasia. Eu estou com ela aqui no celular, não posso mostrar que é segredo de estádio. Está certo. Quando estiver liberado, porque eu quero tudo, né? Mas fora do ar, eu vou mostrar. Está certo. Já vou ver em primeira mão. Todo mundo convidado aí, Caranguejo Elétrico na Avenida, Cajuranas e todos os outros blocos. Vou pedir licença, muito obrigada. Fiquem à vontade aí, que a festa está chegando, viu? E aproveitando, né, esse momento, presta atenção. Porque eu já disse que falta um mês para essa festa, né? Pre-Cajur 2022 é aqui, ó, na TV Atalaia, mais de 10 horas de transmissão. Sentiu o clima? Mais de 10 horas de transmissão ao vivo aqui na TV do Seja de Panos. e mais de 30 horas no nosso YouTube. Então, não perca! Pre-Cajur, que saudade que eu estava de tu, rimou, né? Vou ficar aqui nesse clima. A gente volta já já com muito mais, ó.